Ai galera, lindo dia pra uma final de Interclasse, ó, que lindo dia, que lindo dia, ó, lindo dia! Quem tá acompanhando a série de P do Interclasse, ó, eu tô usando a número 7 e olha, mano, olha o meu nome, velho, os caras zoaram o meu nome, mas é desse jeito que a gente vai ser campeão do Interclasse. Eu tô aqui com a minha chuteira, ó, ela tá bem suja, mas não vai dar pra limpar porque eu já tô atrasado pra ir pra escola. Mano, você é, Lucas, será que ela vai meter gol hoje? Comenta aí qual vai ser o placar do jogo da final. Então, antes de ir pro jogo, já se inscreveu no canal, siga a gente no Instagram, o meu é PDT Valentim e do Lucas é Lucas Valentim com dois três, corre! Ó, velho, ele tá aí, já tá encarando, ó, meu, só ia levar o homem. Só pra se saber mais bonito. Ó, gente. Ó, velho, eu tô aqui! Ó, velho, eu tô aqui! Ó, velho, eu tô aqui! Vamo, vamo! . 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 Aplausos 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 Que putaria que tá isso Peraí na cabela Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?